Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês três dicas de looks usando tênis. Quem aí ama tênis? Não, tá bom. E o tênis que eu escolhi pra poder compor os três looks é o meu queridinho, que é o All Star. A maior parte das pessoas, com certeza, já teve um ou tem um aí no guarda-roupa, porque é um tênis lindo, é versátil, gente. Dá pra usar com tudo e qualquer look que você coloca com esse tênis fica mágico, parece mágica, gente. Então é isso, gente. Vamos lá conferir os três looks que eu trouxe pra vocês. O primeiro look que eu escolhi, gente, é um look super básico e com certeza você tem as peças aí no seu guarda-roupa, que é uma calça jeans e uma blusa branca. A calça jeans eu escolhi uma mão jeans, tá? Essa modelagem, porque eu gosto muito dessa modelagem e eu também acho que fica super estiloso. Peguei a blusa branca do meu pai, dei um nozinho na frente, usei de acessório uma choker e uma mochilinha jeans, que no caso foi eu que fiz também com uma calça jeans antiga do meu pai, que ele ia se desfazer. Se você pode procurar no YouTube aí que tem tutorial de como fazer, então eu mesma costurei. E eu acho que super combinou, né, gente, nos pés all-star. E fica um look incrível, super basicão, mas que dá pra você mudar e usar de várias formas, tá? Pra mostrar pra vocês que acessório faz toda a diferença, eu vou mudar completamente a proposta desse look. O que eu fiz? Tirei o nozinho da camisa, coloquei ela por dentro, incrementei com um cinto e um colar de corpo, né? Um acessório diferente, gente. E troquei a bolsa por essa bolsa tira-cola preta. Eu fiz um coque aí, podrinho, bem, assim, só pra vocês verem que, tipo assim, a cara do look vira outro. Então, assim, mudando os acessórios, a forma que você veste muda completamente o look, né, aquela cara do look e fica incrível. Então, gente, olha só pra você ver. Uma calça jeans branca... Meu Deus! Uma calça jeans e uma blusa branca já dá pra você fazer mais de um look, né? O segundo look, gente, eu escolhi um vestidinho básico, listradinho, preto e branco. Ele é super antiguinho aqui, tá no meu armário. Ele tem a golinha mais alta, que eu acho super estiloso. E eu amo esse vestidinho, gente. Ele é basicasso, você colocou ele no tênis e tá pronta, né? Eu peguei a mesma bolsinha do look anterior e ficou o máximo. Mas se você quiser dar uma mudada também nesse look, dar uma quebrada nele, eu peguei uma camisa jeans e amarrei na cintura, que também já dá uma outra pegada no look. E eu acho que fica incrível, super, super, super combina, gente. Mas essa é a segunda opção de look, base e caça também, né? Uma peça aqui de vestidinho e tênis, não tem como errar também, super combina, né? E pro terceiro e último look, gente, eu escolhi um macacão vermelho. Esse macacão vermelho pantacur, gente, ele é maravilhoso. Tá super em alta pantacur agora e eu acho que pantacur super combina com a tênis, gente. Amarrei uma bandana no cabelo, né? Pra dar uma quebrada nesse look, tirar um pouco dessa coisa muito sofisticada. E eu acho que ficou super estiloso. Também fiz um mix de colares, que é o que eu tô usando aqui, por sinal. Fiz um mix de colares com uma choker e um colarzinho dourado e tudo certo. Troquei a bolsa também pra uma tiracolo pretinha. Uma outra coisa que eu quero dar dica pra vocês, que eu acho que também transforma o look e dá uma outra cara, é o óculos escuro, gente. Eu amo óculos. E eu peguei esse modelinho de óculos mais vintage, mais retrô, que super combinou com esse look e já deu uma outra cara, gente. Ficou super estiloso. E assim, invista em acessórios, gente. Óculos escuro. Isso dá uma outra cara, assim. É incrível como faz total diferença. E essas foram as dicas e os três looks que eu trouxe aqui pra vocês se inspirarem aí e montarem muitos looks usando tênis, né? Porque o que vale é o conforto e você tá estilosa, né? Você quer coisa melhor, gente? Conforto e estilo em uma só coisa? Maravilhoso, né? Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, pra ficar ligado em todos os paranaua aí aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, qual look você mais gostou, qual você usaria, qual você não usaria. Comenta aí, gente, que eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Um big beijo, fico com Deus e até os próximos vídeos. Bye!